Pra conquistar você eu preciso apenas de um minuto 60 segundos Me dê um minuto pra falar Que eu preciso de você, meu amor 59 segundos É o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumenta Essa vontade, esse desejo Essa paixão Que me domina, me fascina O teu jeito de menina Então me dá Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você Todo mundo, amor Você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você